Ei, pessoal, boa tarde! Começar o dia de vocês com essa belezinha e esse monte de beleza aqui. Olha! Lindíssimo, né? Então, pra quem tá chegando agora, meu nome é Miriam, quiser ver coisa boa, passar uns minutinhos relaxando, assim, ó, vendo lindezas da natureza, fica aqui comigo, tá? Se o seu objetivo é outro, então você tá no lugar errado. Vamos lá, eu estou na Cresciane, Brejetuba Artes e Flores, aqui em Brejetuba. Já estive outras vezes, ela faz aquele trabalho com pneus. Vocês lembram? Mas ela começou, na verdade, é o Maciel, o marido dela, né? Tô olhando aqui se é terra. Isso aqui já são mudas que ela fez, ó. Olha que enormes. E eu gostei que estão aqui nos saquinhos. Olha, tá vendo? É mais fácil pra pessoa comprar, não vai ter que descartar vaso de plástico, né? Na verdade, a gente reaproveita, mas aqui já pega, se quer fazer um canteirão, já coloca no lugar certo. Gostei. Isso aqui, eu acho que tudo são mudas dela, exceto as rosas, né? Então, aqui, Brejetuba Artes e Flores. Já fiz vídeos aqui mostrando o trabalho que ela faz em pneus. Aquele canto ali da frente, onde ela tem os pneus cheios dessas suculentas maravilhosas. Ó, a rosa, as rosas e outras aqui, ela já tá pegando pra revender. As suculentas, ela já compra e faz muda. Olha essa super boom, que maravilhosa. Então, pra divulgar o trabalho dela e pra permitir, proporcionar que o dia de vocês tenha pelo menos uns 10 minutos aí de contemplação de coisa boa, bonita. Eu trouxe vocês aqui. Então, já deixa seu joinha. Já compartilha com outro amigo que gosta de planta, que gosta de coisa boa, que tem coisa boa no coração. Tá? Porque é só esse tipo de gente que a gente quer do nosso lado. Se você for assim, seja bem-vindo aqui. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali, querendo assustar. Mas a gente não se assusta com pouca coisa, né? Deixa ele seguir o rumo dele lá e a gente vai ver aqui, ó. Nossas beldades. Olha que linda essa cante. Então, gente. Ela cultiva suculentas também ali no tempo. Ela já tem suculentas raras. Ela vende, mas tem que vir aqui. Vou colocar o número dela. Se eu não colocar na descrição, eu coloco aqui no próprio vídeo. Caso eu esqueça, é aquele mesmo detalhe. Só vocês me lembrarem que quando eu tenho tempo pra ver os comentários, eu respondo. Só ter paciência. Olha que lindeza. E aí, vocês passando por aqui, o acesso é fácil. É perto da BR-262. Aí tem a entrada de Brejetuba. Você entra, logo você encontra o espaço dela aqui que ele salta aos olhos. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, que eu encontrei, eu passava sempre nessa estrada pra ir visitar o meu pai que morava com a minha irmã ali pra dentro, né? E depois a gente ficou muito tempo sem vir. Eu não lembro exatamente quanto tempo que ela já trabalha aqui. Olha aí, tô mostrando as especiais pra vocês, ó. Que ela já tem, tá vendo? Já tem pra venda. E aí, um dia que eu retornei aqui nessa estrada, quando eu olhei pra lateral, não tinha essa quantidade de suculentas que eu tô mostrando aqui pra vocês, não, tá? Ela só tem um pé, só tinha um pé de primavera ali na frente, muito bonito. Os pneus que ela faz, mas o que me chamou a atenção foi a arte em pneus. E eu entrei e a gente fez amizade. Olha que linda essa Madiba, maravilhosa, né? A gente fez amizade e sempre eu estou vindo aqui conversar com ela, ver coisa nova. Olha, gente! Isso é um eônio, né? Eu sou apaixonada pelos eônios. É uma espécie de suculentas que eu gosto muito. São os eônios e são as gibifloras gigantes. E aí, sempre eu venho nesses lugares onde a gente estabelece um bom vínculo e é meu caminho. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa daqui é a mesma dessa. E ela disse que essa grandona só tem um ano. Vocês acreditam? Enorme, né? Então, como é meu caminho, sempre eu passo num ou noutro lugar. Não dá pra eu passar em todos. Mas eu sempre estou revisitando. Aí a gente bate um papo. Já pegamos uns caquis aqui de uma frutífera, um pé de árvore que ela tem, né? Que eu nem tinha percebido. Diz ela que já deu muitos frutos em outras épocas, mas hoje foi a primeira vez que eu vi. E aí já conversamos, batemos papo. Isso é bom. Isso alivia. Alivia o estresse. Alivia a ansiedade. Fazer amizade, lidar com gente boa, ver coisa boa é muito bom. Gente, então deixa eu dar uma explicação. Não estou falando preço. Porque não adianta eu falar preço que ela não envia. E não tem preço unitário aqui numa plaquinha com identificação e com preço pra eu falar. Então não tem como eu ficar perguntando. Olha que lindeza. Ficar perguntando toda hora. Quanto que é essa? Qual o valor dessa? Fica chato, né? Quando a pessoa já tem o valor que eu vou nos locais onde já tem o preço, eu já mostro pra vocês. Aqui não é o caso. Olha a Afterglow, meu sonho. Ela não tem o preço. E ela não sabe a identificação de todas também. Tá? Tem uma parte ali que já é coleção, com certeza. Algumas têm identificação. Quando a gente compra e vem... Olha a crispate. E vem a identificação, a gente tenta manter a identificação. Mas, às vezes, a plaquinha some. Se você não aprendeu exatamente, aí você acaba perdendo a identificação. Como tem muitas parecidas, depois você pergunta a um e o outro, qual que é essa? Qual que é essa? Mas a identificação certa acaba não vindo. Olha, gente, essa eu acho que é aquela variegata, não é variegata, da perle, não é? Aquela que é parente da perle, a parente bonita da perle. Essas mudinhas ela que fez também, ó, de orelha de elefante que eu acabei de passar. Aqui tem uma orelhinha de chureque bem cheia, bem bonitona. Tá vendo? Lindíssima, lindíssima. Cactus. Olha só, essa daqui... Qual que é essa, gente? É a Rain Drops? Sei não. Do lado aqui tem um Cotiledon Pendency. Mas essa daqui é bonita, né? Olha. Eu gosto dela também. Essa daqui, inclusive, tem aqui o nome... É o quê? Beyoncé, não. Eu acho que o nome tá errado. É o que eu falei. A gente acaba... É... Vai replantar, mesmo que vem com a plaquinha. E, às vezes, não coloca no mesmo lugar. E, enfim. Mas não vamos dar atenção a isso, não. Olha, pai, tem de frio. Eu sei o nome de algumas, porque ao longo aí desses... Vai fazer cinco anos, já que eu tô... Nesse mundo de suculentas, a gente vai aprendendo de pouquinho a pouquinho. Olha que linda. Essa tá decapitada. Olha que show. Essa eu acho que é a Beyoncé. Beyoncé, isso. É... A gente vai aprendendo um pouquinho, né? Com uma amiga, com outra. Mas, mesmo assim, tem hora que você tá... Fazendo vídeo. Essa é a super boa. É... Você esquece o nome. Não vem o nome à cabeça de jeito nenhum. E aí, às vezes, é um nome até comum. Né? Mas vamos levando a si mesmo. Quem quer saber identificação, tem vários sites onde faz a identificação das suculentas. Né? Então, procura no lugar certo. A gente aqui quer apreciar a beleza, conversar com os amigos, jogar um pouco de conversa fora, tornar o nosso dia melhor. Ver isso aqui, ó. O desabrochar de uma flor de cacto. Né mesmo? Então, pra gente, tá de bom tamanho assim. E eu tava conversando com ela agora, pessoal, sobre o substrato dela. Olha... Olha, olha, olha isto. Que maravilha. Olha que lindeza. Lindo, né? Então, eu tava perguntando a ela se ela compra substrato. Ela disse que não. Que ela vai testando, vai fazendo aqui mesmo. E é aquela velha regra. Você vai testando aquilo que você tem à mão. Diz ela que pega a terra do quintal. Ela mistura com o carvão liturado, quebrado. Aqui perto tem aquelas carvoarias. Então, a gente compra lá pro sítio também, eu compro. Aqueles sacos grandes. Então, eu lá só quebro, assim, né? Nem sei como que ela faz. Mas eu quebro. Olha essa. Acho que há línguas, né? Essa também eu tenho vontade de ter. Mas só quando eu puder cuidar mais de perto. E diz ela que mistura um pouquinho, ó. Um pouquinho de palha de café. Que eles têm uma lavoura de café. Deles mesmo. Então, quando seca a palha, ó. Essas são as matrizes dela. Olha aquela lindeza aqui, ó. Quando seca a palha do café, ela mistura aquilo também. E vai testando. Fez uma mistura. Plantou. Viu que a suculenta... Ó, estão lindas, hein, gente? Viu que a suculenta não ficou boa? Ela mistura outra coisa. E diz ela que assim ela vai testando, tá? E já tá produzindo pra venda. Já tem um tempo que ela produz pra venda. Esse aqui é um canteiro que ela fez no chão. Ela tá fazendo... A gente até tava conversando sobre isso. Parecido comigo. Porque ela não fica exclusivamente... Ela e o esposo dela, o Maciel, não ficam exclusivamente pra cuidar de suculentas, né? Tem a casa, tem os filhos, tem a lavoura. Então, aqui nesse canteiro no chão, o que ela fez? A suculenta que tá muito sem espaço, plantou aqui no chão. Olha aí, ó. A hora que precisar de muda, é só vir aqui pegar. Você não perde a espécie. É assim que eu faço lá. Plantei até debaixo de um pé de abacate. De abacate não, de goiaba que eu achei lá embaixo. Olha essa linda. Linda, né? E assim a gente faz. A gente vai se virando como pode. E eu fiquei muito entusiasmada e feliz de ver o quanto que cresceu o cultivo de suculenta dela aqui. E com certeza, a comercialização, a venda, né? Que é a medida que a pessoa vai tendo novas plantas, vai tendo mais procura, mais possibilidade de venda, né? E que Deus continue abençoando aqui a vida do casal. Tá bom, gente? Vou ficar por aqui. Agradeço seu carinho. Sua participação. Se eu esquecer, me lembre aí de deixar o... Vou tentar colocar na edição agora o número do telefone. E que a gente se encontra por aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.